Tisca dejo o baile da luta tão agitada Água colorida o grave de meu paredão Toma que toma... Tisca dejo o baile da luta tão agitada Água colorida o grave de meu paredão Tom, aqui, toma, aqui Hoje o baile tá lutadão Agita água como um vídeo grave trem pro paredão Tom, aqui, toma, aqui Hoje o baile tá lutadão Agita água como um vídeo grave trem pro paredão Tom, aqui, toma, aqui Tô com a gente, 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 tô com